Tocar fogo, matar as pessoas que estão aderindo a Jair Messias Bolsonaro. O MST, capitaneado pelo PT aí no estado do Pará, está invadindo as comunidades quilombolas e as comunidades indígenas, ameaçando a quem aderir a Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, eu estou ameaçado, estou andando aqui com muito cuidado, com proteção policial, me escondendo para fazer o meu trabalho, entendeu? Porque eu estou ameaçado de morte, porque estou defendendo o capitão Jair Messias Bolsonaro. Gente, isso é muito sério. O professor Paulo, ele foi orientado a que as pessoas soubessem disso, entendeu? O senhor já tomou as providências, já foi na Polícia Federal, já foi nos órgãos competentes para receber essa proteção, professor? Bom, eu vou responder para o senhor pautado. Eu não, é você, é Joaquim, seu amigo. Joaquim, vou lhe dizer agora. Não confiem em direitos humanos hoje. Não confiem na Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Não confiem na Comissão da Câmara de Deputados de Direitos Humanos. Não confiem na Comissão do Senado. Estão tudo comprometido com o PT. Eu estive nas duas comissões. Eu estive lá na Secretaria Nacional de Direitos Humanos e eu estive lá na CEPI, Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial. Sabe o que aconteceu? A CEPI está na mão do PSDB e o governador Jatene. E a filha dele, a Isabelle Jatene, deram ordem para se o Juvenal me protegesse, seria demitido da CEPI. Entendeu? Então, lá, nos direitos humanos, Joaquim, você me falou agora. O nome do professor Paulo foi retirado do programa de proteção aos ativistas dos direitos humanos. Por quê? Eu estou com o Jair Messias Bolsonaro. Procurei a Polícia Federal que me orientou. Que nada pode fazer nesse momento, nem nesse governo. Apenas me orientou. Se esconda ou saia do país. Olha o que a Polícia Federal me orientou. Professor Paulo, nós não conseguimos parar uma bala de fuzil. Fuja, vá-te embora desse país. Volte quando Jair Bolsonaro for presidente. O senhor pode voltar. Orientação da Polícia Federal do Brasil. Para me fugir do país, porque eles não têm condições de me dar proteção. E sabe o que eles me falaram? Olha lá, o capitão, que é o capitão que tinha 20 policiais ao redor dele. Aconteceu aqui. Namaz o senhor, seu Paulo, que é um líder negro. Eles estão indo dentro das comunidades indígenas, estão indo nas comunidades quilombolas e estão ameaçando tocar fogo, matar as pessoas que estão aderindo a Jair Messias Bolsonaro. O MST, capitaneado pelo PT aí no estado do Pará, está invadindo as comunidades quilombolas e as comunidades indígenas, ameaçando a quem aderir a Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, eu estou ameaçado, estou andando aqui com muito cuidado, com proteção policial, me escondendo para fazer o meu trabalho, entendeu? Porque eu estou ameaçado de morte, porque estou defendendo o capitão Jair Messias Bolsonaro. Gente, isso é muito sério. O professor Paulo, ele foi orientado a que as pessoas soubessem disso, entendeu? O senhor já tomou as providências, já foi na Polícia Federal, já foi nos órgãos competentes para receber essa proteção, professor? Bom, eu vou responder para o senhor pautado. O senhor não, é você, é Joaquim, seu amigo. Joaquim, vou lhe dizer agora. Não confiem em direitos humanos hoje. Não confiem na Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Não confiem na Comissão da Câmara de Deputados de Direitos Humanos. Não confiem na Comissão do Senado. Estão tudo comprometidos com o PT. Eu estive nas duas comissões. Eu estive lá na Secretaria Nacional de Direitos Humanos. E eu estive lá no ACPI, Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial. Sabe o que aconteceu? A CEPI está na mão do PSDB e o governador Jatene. E a filha dele, a Isabelle Jatene, deram ordem para se o Juvenal me protegesse, seria demitido da CEPI. Entendeu? Então, lá, nos direitos humanos, Joaquim, você me falou agora. O nome do professor Paulo foi retirado do programa de proteção aos ativistas dos direitos humanos. Por quê? Eu estou com o Jair Messias Bolsonaro. Procurei a Polícia Federal que me orientou. Que nada pode fazer nesse momento, nem nesse governo. Apenas me orientou. Se esconda. Ou saia do país. Olha o que a Polícia Federal me orientou. Professor Paulo, nós não conseguimos parar uma bala de fuzil. Fuja. Vai-te embora desse país. Volte quando Jair Bolsonaro for presidente. O senhor pode voltar. A orientação da Polícia Federal do Brasil. Para me fugir do país, porque eles não têm condições de me dar proteção. E sabe o que eles me falaram? Olha lá. O capitão, que é o capitão que tinha 20 policiais ao redor dele. Aconteceu aquilo. Ainda mais o senhor, seu Paulo, que é um líder negro. Eles estão indo dentro das comunidades indígenas, estão indo nas comunidades quilombolas e estão ameaçando tocar fogo, matar as pessoas que estão aderindo a Jair Messias Bolsonaro. O MST, capitaneado pelo PT aí no estado do Pará, está invadindo as comunidades quilombolas e as comunidades indígenas, ameaçando a quem aderir a Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, eu estou ameaçado. Estou andando aqui com muito cuidado, com proteção policial, me escondendo para fazer o meu trabalho. Entendeu? Porque eu estou ameaçado de morte. Porque estou defendendo o capitão Jair Messias Bolsonaro. Gente, isso é muito sério. O professor Paulo, ele foi orientado a que as pessoas soubessem disso. O senhor já tomou as providências, já foi na Polícia Federal, já foi nos órgãos competentes para receber essa proteção, professor? Bom, eu vou responder para o senhor, pautado. O senhor não, é você, é Joaquim, seu amigo. Joaquim, vou lhe dizer agora. Não confiem em direitos humanos hoje. Hoje, não confiem na Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Não confiem na Comissão da Câmara de Deputados de Direitos Humanos. Não confiem na Comissão do Senado. Estão tudo comprometido com o PT. Eu estive nas duas comissões. Eu estive lá na Secretaria Nacional de Direitos Humanos. E eu estive lá na CEPI, Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial. Sabe o que aconteceu? A CEPI está na mão do PSDB e o governador Jatene. E a filha dele, a Isabelle Jatene, deram ordem para se o Juvenal me protegesse, seria demitido da CEPI. Entendeu? Então, lá, nos direitos humanos, Joaquim, você me falou agora. O nome do professor Paulo foi retirado do programa de proteção aos ativistas dos direitos humanos. Por quê? Eu estou com o Jair Messias Bolsonaro. Procurei a Polícia Federal que me orientou, que nada pode fazer nesse momento, nem nesse governo. Apenas me orientou. Se esconda ou saia do país. Olha o que a Polícia Federal me orientou. Professor Paulo, nós não conseguimos parar uma bala de fuzil. Fuja. Vai-te embora desse país. Volte quando Jair Bolsonaro for presidente. O senhor pode voltar. orientação da Polícia Federal do Brasil, para me fugir do país, porque eles não têm condições de me dar proteção. E sabe o que eles me falaram? Olha lá, o capitão, que é o capitão que tinha 20 policiais ao redor dele. Aconteceu aquilo. Ainda mais o senhor, seu Paulo, que é um líder negro. Eles estão indo dentro das comunidades indígenas, estão indo nas comunidades quilombolas e estão ameaçando tocar fogo, matar as pessoas que estão aderindo a Jair Messias Bolsonaro. O MST, capitaneado pelo PT, aí no estado do Pará, está invadindo as comunidades quilombolas e as comunidades indígenas, ameaçando a quem aderir a Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, eu estou ameaçado. Estou andando aqui com muito cuidado, com proteção policial, me escondendo para fazer o meu trabalho, entendeu? Porque eu estou ameaçado de morte. Porque estou defendendo o capitão Jair Messias Bolsonaro. Gente, isso é muito sério. O professor Paulo, ele foi orientado a que as pessoas soubessem disso, entendeu? O senhor já tomou as providências, já foi na Polícia Federal, já foi nos órgãos competentes para receber essa proteção, professor? Bom, eu vou responder para o senhor, pautado. O senhor não, é você, é Joaquim, seu amigo. Joaquim, vou lhe dizer agora. Não confiem em direitos humanos hoje. Não confiem na Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Não confiem na Comissão da Câmara de Deputados de Direitos Humanos. Não confiem na Comissão do Senado. Estão tudo comprometidos com o PT. Eu estive nas duas comissões. Eu estive lá na Secretaria Nacional de Direitos Humanos. E eu estive lá na CEPI, Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial. Sabe o que aconteceu? A CEPI está na mão do PSDB e o governador Jatene. E a filha dele, a Isabelle Jatene, deram ordem para se o Juvenal me protegesse, seria demitido da CEPI. Entendeu? Então, lá, nos direitos humanos, Joaquim, você me falou agora. O nome do professor Paulo foi retirado do programa de proteção aos ativistas dos direitos humanos. Por quê? Eu estou com o Jair Messias Bolsonaro. Procurei a Polícia Federal que me orientou. Que nada pode fazer nesse momento, nem nesse governo. Apenas me orientou. Se esconda. Ou saia do país. Olha o que a Polícia Federal me orientou. Professor Paulo, nós não conseguimos parar uma bala de fuzil. Fuja. Vai-te embora desse país. Volte quando Jair Bolsonaro for presidente. O senhor pode voltar. Orientação da Polícia Federal do Brasil. Para me fugir do país, porque eles não têm condições de me dar proteção. E sabe o que eles me falaram? Olha lá. O capitão, que é o capitão que tinha 20 policiais ao redor dele. Aconteceu aqui. Ainda mais o senhor, seu Paulo, que é um líder negro. Eles estão indo dentro das comunidades indígenas. Estão indo nas comunidades quilombolas. E estão ameaçando tocar fogo. Matar as pessoas que estão aderindo a Jair Messias Bolsonaro. O MST, capitaneado pelo PT aí no estado do Pará. Está invadindo as comunidades quilombolas e as comunidades indígenas. ameaçando a quem aderir a Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, eu estou ameaçado. Estou andando aqui com muito cuidado, com proteção policial. Me escondendo para fazer o meu trabalho. Entendeu? Porque eu estou ameaçado de morte. Porque estou defendendo o capitão Jair Messias Bolsonaro. Gente, isso é muito sério. O professor Paulo, ele foi orientado àquele que as pessoas soubessem disso. Entendeu? O senhor já tomou as providências, já foi na Polícia Federal, já foi nos órgãos de competentes para receber essa proteção, professor? Bom, eu vou responder para o senhor pautado. O senhor não é você, é Joaquim, seu amigo. Joaquim, vou lhe dizer agora. Não confiem em direitos humanos hoje. Não confiem na Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Não confiem na Comissão da Câmara de Deputados de Direitos Humanos. Não confiem na Comissão do Senado. Estão tudo comprometido com o PT. Eu estive nas duas comissões. Eu estive lá na Secretaria Nacional de Direitos Humanos e eu estive lá na CEPI, Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial. Sabe o que aconteceu? A CEPI está na mão do PSDB e o governador Jatene. E a filha dele, a Isabelle Jatene, deram ordem para se o Juvenal me protegesse, seria demitido da CEPI. Entendeu? Então, lá, nos direitos humanos, Joaquim, você me falou agora. O nome do professor Paulo foi retirado do programa de proteção aos ativistas dos direitos humanos. Por quê? Eu estou com o Jair Messias Bolsonaro. Procurei a Polícia Federal que me orientou, que nada pode fazer nesse momento, nem nesse governo. Apenas me orientou. Se esconda ou saia do país. Olha o que a Polícia Federal me orientou. Professor Paulo, nós não conseguimos parar uma bala de fuzil. Fuja, vá-te embora desse país. Volte quando Jair Bolsonaro for presidente. O senhor pode voltar. Orientação da Polícia Federal do Brasil. Para me fugir do país, porque eles não têm condições de me dar proteção. E sabe o que eles me falaram? Olha lá, o capitão, que é o capitão que tinha 20 policiais ao redor dele. Aconteceu aquilo. Ainda mais o senhor, seu Paulo, que é um líder negro. E aí O senhor, seu Paulo, que é um líder negro.